Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós estamos aqui pra mais uma leitura. Né, mami? Sim, senhora. E mal começou o inverno e eu já... Mal começou não, amor. Não começou. E tá meio longe. E eu já ganhei um look. Olha, já ganhou um conjunto. Eu acho que eu tô... Conjunto de inverno. Ah, eu adorei. Muito lindo. Porque também as estrelinhas, essa galáxia... Não, amor, não tem estrela. Tem? Ah, eu adorei. Olha só o detalhe. Vamos virar aqui. Olha só esse detalhe. E tem na calça e na blusa, né, meu amor? Sim. Olha essa blusa. Porque esse é look, né, galera? Não pode faltar a blusa. Ou top essas coisas. E aí, vamos colocar pro pessoal ver o que acha? Vamos lá? Vamos colocar com a blusa. Isso, vamos lá então, hein? Voltamos. Olha! Ah, que linda, filha. Agora vamos voltar pro look normal? Dá, dá uma viradinha. Vamos mostrar esse look lindo. Só faltava o tênis, né? Ah, deixa eu ver o pezinho. Deixa eu ver o pezinho. Que pezinho mais lindo. Obrigada. Mamãe adorou, tá? Muito lindo. Vamos voltar pro look agora, pra fazer a leitura? Vamos lá? E agora vamos ler? Vamos lá, meu amor. O que você vai ler hoje? Raposo e o cavalo. Ah, raposo e o cavalo. Vamos lá, então. Posso ler? Pode sim. Raposo. Ah, mas tem que se deixar o like, se inscrever no canal, assistir todos os vídeos do canal e também assistir os anúncios. Raposo e o cavalo. Não precisa assistir todos. Só tenta assistir. Só tenta assistir alguns, né? É, um por dia tá bom. Verdade. Vamos lá? Raposo e o cavalo. Era uma vez um fazendeiro que tinha um fiel cavalo que havia envelhecido e não conseguia mais trabalhar. Então, seu mestre, não lhe dava mais nada pra comer, lhe dizia. Agora você não tem mais utilidade pra mim. Mas ainda gosto de você. Se ainda tiver força suficiente e conseguir me trazer um leão aqui, eu ficarei contigo. Mas, por enquanto, eu te levarei para longe do meu estado. O misto levou até o largo campo. O cavalo estava triste em direção à floresta em busca de um pequeno abrigo para se proteger da tempestade. No caminho, a raposa me encontrou e disse. Por que você ainda tá tão triste e solitário? Ahn, respondeu o cavalo. A vareza, a lealdade, que não vivem mais juntas. Meu mestre esqueceu todos os seus serviços que eu lhe prestei por tantos anos. E como não posso mais trabalhar, como antes, ele não me dará mais comida. E também me expulsou do estado. Sem nem dó de uma palavra de consolação, perguntou a raposa. Ele disse que se eu ainda fosse suficiente forte para lhe trazer um leão, ele deixaria eu ficar, mas ele sabe bem que eu não sou capaz mais de fazer isso. E a raposa disse. Eu vou te ajudar. Apenas se deite esticado no chão e não se mexa. Finja de morto. O cavalo fez como a raposa pediu. E ela foi até o leão, que tinha a sua toca. Não muito longe de lá, ele disse. Lá fora tem um cavalo morto. Venha comigo, você terá uma farta refeição. O leão acompanhou. E quando estavam ao lado do cavalo, a raposa disse. Aqui, você não terá conforto para comer em paz. Sabe de uma coisa? Vou amarrar o rabo dele na sua perna. Para que você possa arrastá-lo até sua toca e comê-lo. Sossegado. O leão, gostando do conselho, levantou para que a raposa pudesse amarrar o cavalo. E ele ficou paradinho. A raposa amarrou as patas traseiras do leão com o rabo do cavalo. E torceu e amarrou. Tudo tão... Tudo tão bem e tão forte E que nenhuma força no mundo seria capaz de desamarrá-lo. Quando terminou o seu trabalho, ele bateu no ombro do cavalo e disse. Opa, meu amorzão. Puxa, puxa. Então, o cavalo saltou e ficou em pé. Uma só, uma vez. E arrastou o leão com ele. O leão começou a rugir. De modo que as aves todas florestas voavam e aterrorizadas. Mas o cavalo não se incomodou com o rugido. Puxou e o arrastou. Através do campo até a porta da casa de seu mestre. Quando o campanês viu aquilo, pensou melhor e disse ao cavalo, pode ficar comigo. E nada lhe faltará. Depois o mestre o alimentou e cuidou muito bem. Até ele falecer. Acabou, filho? Acabou. Você ficou triste porque ele faleceu? Ah, mas as pessoas morrem, né? Sim. Os animais também. As pessoas. Algum dia eu vou morrer e esse canal nunca mais vai existir, né? Vai ter outros canais, né? Esse aqui. É. Outra pessoa pode fazer leitura. O que você acha? Não. É só seu? É? Então tá bom. Pelo menos só eu nesse canal. Vamos dar tchauzinho, princesa? Sim. Vamos. Que é hora de você tomar um banhozinho. Jantar. Dormir. Pra ir pra escola amanhã. Você gosta de ir pra escola? Não, é isso mesmo. Minha parte favorita é do recreio. Ah, e não vale. E a segunda parte favorita é quando tem a educação física. A terceira é história e a geografia. História e geografia? Eu amo história. Isso é bom, né? Uhum. Então tá bom, minha linda. Vamos dar tchauzinho? Quando eu tiver o sexto ano, porque eu tô no quarto, a professora vai contar sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sou bastante interessada, assim, em saber sobre guerras e essas coisas. É. Mas ainda... Ainda tá longe. Né? Tá longe não. Falta mais dois anos. Você tá no quarto? É, só falta mais dois anos. Daqui dois anos. Mas eu nem sei se eu não sei. Ela disse quinto ou sexto ano. Quinto ou sexto ano. É. Mas você já pode tá vendo alguma coisa se você quiser. Ah, já tô vendo. Tem os vídeos no YouTube, tem os livros. Eu leio. É, você pode tá lendo, né? Eu prefiro ler. Pra você entender e conhecer um pouquinho mais. É que a professora é melhor desligando, não é, galera? É sempre bom quando tem alguém que explica, né? Uhum. Porque senão a história fica sem sentido. Ah, não fica não. Se você fizer uma leitura bem feita, eu acho que você consegue entender. Mas é melhor quando tem alguém explicando sim. Tem. Né? Volume dois. É. Tem que comprar os outros volumes. Tem o volume um e o volume três. Três. Vamos dar tchauzinho pro pessoal. Vamos. Tchau. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo.